Hoje nós temos a honra de receber o Padre Padre que Samuel Batista está completando 14 anos de ordenação. Padre, seja muito bem-vindo. Aos nossos telespectadores e ouvintes da Onda Oeste FM, para mim é um motivo de alegria e satisfação estar aqui com vocês mais uma vez. Padre, o senhor está completando agora, recentemente, 14 anos de ordenação predesteral. E de 14 anos para cá, muita coisa já aconteceu na vida do senhor. Mudou para Brasília, foi secretário de campanhas da SEMPB. Como está a sua vida agora? Continua em Brasília? Como está sendo a vida do senhor? Então, Paulo, no dia 20 de dezembro de 2008, já havia mais de 20 anos que não tinha uma ordenação presbiteral aqui na nossa cidade, em Piuí. Então eu fui o primeiro de uma nova safra de padres aqui da cidade. Depois tem o Padre Igor, o Padre Walter, o Padre Carlos Alexandre, o Padre Alexandre. Foi um tempo, assim, muito fecundo também na vida da comunidade piuiense. E desde 2008, então, tenho prestado um serviço bem diverso à igreja. Trabalhei na cidade de Abaeté, no norte da nossa diocese. Depois fiquei quatro anos em Rondônia. Voltei para a diocese, trabalhei na cidade de Lagoa da Prata, Paróquia São Carlos Borromeu. Também, logo em seguida, trabalhei em luz na catedral como vigário paroquial e coordenador de pastoral da diocese. E desde 2019, sirvo, então, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, um serviço em âmbito nacional também, onde eu tenho aprendido bastante, muito. Ô, Padre, e nesses 14 anos de ordenação, quais foram aí seus maiores desafios, seus maiores conquistas também? O que você pode dizer que mais te marcou nesses 14 anos? Escolhi como lema para essa vida de ministério ordenado, servir ao Senhor com alegria. E sem sombra de dúvidas, algo, assim, que marcou profundamente meu ministério, foi toda a organização dos festejos dos 100 anos da diocese de luz. Em 2018, 8 de julho de 2018, nossa diocese celebrou 100 anos. Então, todo o trabalho de preparação, o envolvimento das paróquias, das comunidades, foi uma experiência, assim, muito gratificante. E agora, trabalhando na CNBB, tendo a oportunidade de conhecer a igreja em todo o Brasil. A realidade das 278 dioceses, mais de 12 mil paróquias o nosso país tem. Isso tem, assim, sido para mim um momento de muito aprendizado, um momento muito feliz também. E por conta desse trabalho, essas experiências também de sentir um pouco a igreja como um todo. Importante para conhecer, né, cada região aí do Brasil, cada realidade, né, que a igreja precisa aí, atuar, né, de frente aí também. Porque a gente sabe que o Brasil é muito diverso e tem muitos desafios, né, padre? Exatamente. A igreja católica no Brasil, ela possui uma singularidade muito própria. Como eu dizia, são 278 dioceses. O nosso diocese de luz está incluído aí. E cada região traz as suas características próprias, tanto na ação evangelizadora, como no aspecto pastoral, evangelizador, as devoções também. Então, tem sido uma alegria muito grande conhecer tudo isso. Esse ano, por exemplo, eu tive a graça de ir duas vezes a Juazeiro do Norte, onde o carinho do povo de Deus ao padre Cícero é muito grande, em Salvador, Santa Doce dos Pobres. E isso tem sido muito edificante também para a caminhada presbiteral. Uma coisa que eu acho que com certeza marcou muito a sua vida e deve ter sido muito emocionante foi um encontro aí com o Santo Padre, o Papa Francisco, né, que você esteve lá agora recentemente, alguns meses atrás. Nos conte como foi encontrar o Papa e também como que foi a viagem, qual foi o propósito dela, o que vocês foram discutir lá? Então, em setembro, aconteceu a 59ª Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, a Assembleia Geral é o órgão máximo da conferência. Nessa Assembleia particular, foram votados os itens do novo estatuto da conferência. Então, o novo estatuto que rege as normas da conferência foi aprovado pelo episcopado. Só que precisa da anuência da Santa Sé do dicastério para os bispos. Então, eu fui acompanhando o Dom Joel Portela Amado, que é o secretário-geral, na função que eu assumo hoje. Eu acompanho ele também nesse trabalho. Então, nós fomos a Roma para poder entregar os novos estatutos, dialogar a respeito dos estatutos, agendar também a ida de Dom Edmar Peron e do Padre Leonardo para entregar o novo missal, a terceira edição típica do missal, e acompanhar a visita de Límina, que os bispos fazem de tempos em tempos, do episcopado carioca. Então, eu fui para poder servir como secretário nessas atividades. Incluindo a visita à de Límina, um momento foi o encontro com o Santo Padre. Eu tive a graça de estar com ele, de conversar, de falar um pouquinho da nossa região aqui, da Serra da Canastra, da nossa cidade de carinho, e do trabalho que eu presto hoje à conferência. Foi um momento, assim, de graça, um momento emocionante. Com certeza, a gente pode imaginar esse momento. E é muito bacana, né, Padre? Porque quem te conhece, quem conhece o senhor, quem acompanha a sua história, sabe que você, mesmo saindo de Piuí já há tanto tempo, sempre leva consigo aí as suas raízes, a nossa região da Canastra. Inclusive, o senhor levou até um presente para o Padre, um queijo aqui da nossa região. Exato. Foi algo, assim, muito espontâneo do coração, né? Porque eu sabia dessa possibilidade, então eu pensei em algo que representasse a nossa região, né? E foi muito interessante, Paulo, porque alguns bispos que estavam presentes estavam levando uma imagem sacra, às vezes um livro, e de repente chega lá o Padre com queijo, o Santo Padre quando viu, assim, ele ficou espantado e perguntou, olha, o que esse queijo tem de diferente? Aí eu tive a oportunidade de contar um pouco do processo de produção artesanal, dos queijos aqui da nossa região, falar um pouquinho das características da nossa região. E o Santo Padre ficou muito interessado, né? Deu muita atenção, foi um momento, assim, muito interessante, muito bom. Que bacana. Padre Patrick, este ano, no início do ano, o senhor esteve aqui nos estúdios da Onda Oeste falando sobre a campanha da fraternidade deste ano de 2022, que teve como tema educação um tema importante, que ficou escancarado aí, que a pandemia escancarou as nossas deficiências em relação à educação. Como que você avalia essa campanha da fraternidade? Como que foi ela aí, dessa campanha de 2022? A campanha da fraternidade é uma plataforma de diálogo da igreja no Brasil com a sociedade. Diversas câmaras municipais aproveitam esse ensejo da campanha para refletir sobre o tema proposto. Um balanço que nós fazemos, assim, da vivência da campanha é muito positivo, porque ajudou a pensar na importância de políticas públicas em favor da educação também e pensar uma educação na perspectiva cristã. Uma educação que humaniza, que valoriza a vida, os valores e as virtudes. O lema da campanha foi muito inspirador. Fala com sabedoria, ensina com amor. Então, pensar a educação de forma integral para além da escola, que é muito importante e tem o seu lugar. Mas pensar a educação que a família é chamada a oferecer, a educação para os valores, para a convivência social, para o bem-estar social, isso é muito importante. Então, o resultado foi muito positivo. E agora, nesse mês de dezembro, nós tivemos a última reunião do Fundo Nacional de Solidariedade. Todos os anos, no Domingo de Ramos, todas as paróquias no Brasil fazem uma coleta e parte desses recursos ficam na própria região para apoiar projetos com temas afins da campanha e parte compõe esse Fundo Nacional de Solidariedade, que apoia iniciativas no âmbito da educação, o tema desse ano, em diversos lugares no Brasil. E o que a gente percebe é que as demandas realmente em torno da educação cresceram, mas também iniciativas belíssimas de cuidado, por exemplo, com os profissionais da educação, os professores, os gestores. Então, esse olhar também para os professores é muito importante, porque se a pandemia evidenciou alguns desafios que já haviam em curso, no que diz respeito não somente à qualidade da educação, mas também a forma de recebê-la mostrou também a realidade em que se encontram os professores. Então, é preciso cuidar de quem educa, cuidar dos educadores. E alguns projetos vieram também nessa perspectiva. Perfeito. Padre Patrick, e esse ano, no ano de 2023, o tema da campanha da fraternidade será em relação à fome. E a gente tem dados que saíram, em estudos, por exemplo, da rede Pensam, que mais de 33 milhões de pessoas não têm o que comer, não têm o alimento em casa. Então, será também uma campanha de muitos desafios, de muito crescimento também para o nosso país. Sim. Essa é a terceira vez que a CNBB, então, traz o tema da fome como reflexão da campanha da fraternidade. A primeira vez em 75, 85 e agora. Novamente, a pandemia evidenciou ainda mais essa realidade, que eu tenho certeza que em muitos lugares por onde eu tenho passado, aumentou significativamente o número de pessoas em situação de rua, pedindo alimentos, pessoas em segurança alimentar. Em fome. Os dados mostram, são mais de 33 milhões de brasileiros. Então, qual que é a proposta da campanha da fraternidade? É chamar a nossa atenção para essa realidade e despertar para alguns elementos que, às vezes, passam despercebidos entre nós. Como, por exemplo, o Brasil é conhecido como o celeiro do mundo. Exporta grãos com uma beleza singular. Mas, por outro lado, há um desperdício muito grande de alimentos pronto para o consumo. Então, hoje, vai mais alimento para o lixo do que para a boca de quem tem necessidade, para quem passa fome. Então, as ações brotam, então, da perspectiva pessoal, qual é o meu cuidado com o desperdício de alimentos, a caridade fraterna. Os vicentinos aqui em Piuí prestam um belíssimo serviço nesse sentido, outras instituições também. Mas, chamar a nossa atenção para essa realidade. É preciso cuidar de quem tem fome, com alimento ali pronto para o consumo, mas pensar as causas estruturais que geram essa situação também de fome. Então, é preciso pensar nesse sentido. E o lema é muito significativo. Vem do Evangelho segundo São Mateus, onde Jesus dá uma ordem. Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, diante daquela multidão faminta e sedenta, os discípulos sugerem que Jesus dispersa as multidões. Jesus diz, muito forte isso, eles não precisam ir embora. Dá-lhes vós mesmos de comer. Então, a solução para o problema da miséria e da fome não está, num primeiro momento, no dinheiro, mas na capacidade de partilhar. Jesus, ele recolhe os cinco pães e os dois peixes, multiplica aquele alimento e dá para que os discípulos distribuam. E ordena para que nada se desperdice. É preciso recolher os doze cestos. Então, o problema da fome e da miséria não é solucionado somente com o dinheiro. Porque, senão, Jesus poderia ter perguntado, né? Quem tem alguma moedinha aí, traz que eu vou multiplicar as moedas. Mas não foi esse o gesto de Jesus, para que cada um comprasse o que quisesse. Então, nós solucionamos esse problema quando nós reconhecemos o outro como irmão, como irmã, quando nós não perdemos a sensibilidade, quando nós não perdemos a compaixão, quando nós não desperdiçamos, quando nós rezamos agradecendo o alimento e partilhamos com aqueles que não têm. Então, a campanha vai chamar a atenção para essa realidade. Pequenas iniciativas pessoais, construção de políticas públicas, mas também esse olhar compadecido para quem passa fome. Perfeito. Padre Patrick, além da campanha da fraternidade de 2023, quais outras campanhas aí, quais são os outros planos do senhor e da igreja, da CNBB, para o próximo ano? 2023, para a conferência, é um ano importante, pois em abril, de 19 a 28 de abril, acontece, em Aparecida, a 60ª Assembleia Geral Ordinária da CNBB. Ela é muito importante porque será uma Assembleia eletiva. Então, teremos aí o novo presidente da conferência, o novo secretário-geral e também os seus colaboradores. Então, a princípio, eu permaneço até julho do ano que vem nesse serviço. A proposta era há quatro anos. Aí, depois de julho, só Deus sabe como será o meu destino, aquilo que meu bispo, Dom Aristeu, depois encaminhar. E, além disso, nós temos também, o próximo ano, essa expectativa da chegada da terceira edição típica do Missal, que é o livro utilizado para celebrações. Então, foi feita uma tradução que demorou 18 anos, incluindo os santos brasileiros, e trazendo, então, uma nova linguagem mais própria do latim. Então, a gente está na expectativa da chegada do novo Missal. Que bom, padre. E o senhor está em Piuí, chegou em Piuí agora, recentemente, esses dias. Fica até quando? Como que vai ser a sua programação aqui na cidade? Daqui a pouquinho, às sete horas, tem uma missa na Igreja do Ruzar, né? Como que vai ser esses dias por aqui? Então, cheguei ontem em Piuí, fico aqui até o dia 26 de dezembro, e dia 26 eu vou para a Luz, para encontrar com o meu bispo, para encontrar com o clero da diocese, e permaneço por lá até o dia 30 de dezembro. Eu volto para Piuí, para ficar com a minha família, e dia 10 de janeiro já volto para as atividades em Brasília. E janeiro já é um mês muito intenso para nós, né? Em janeiro ainda participo de encontro no Rio de Janeiro, lá no Sumaré, para os bispos, um encontro que tem todos os anos, um encontro de formação. Depois, em fevereiro, a gente volta para Roma também, teremos um outro encontro com o Santo Padre. E aí, já em março, fevereiro ainda, abertura da campanha, março preparativo para a Assembleia. Então, é um ano, assim, que promete muito trabalho. Que bom, Padre. Muito trabalho que, com certeza, vai colher aí, que vai render bons frutos, né? Para a igreja, para todo o nosso país. Padre, antes de te liberar aqui, eu sei que o senhor já tem um compromisso agora, às sete horas, gostaria que o senhor deixasse uma mensagem de fé, de esperança, e também aí, nos desse a bênção, né? Aqui na Rádio Onda Oeste, para nossos funcionários, para todos que nos acompanham também, para que seja um Natal e um 2023, com muita luz, muita prosperidade para todos nós. E antes da bênção, Paulo, me permita agradecer a você pelo convite, na sua pessoa também, ao João Tomé e ao Carlos, né? E parabenizar a Rádio Onda Oeste FM, né? Pelo estúdio, pela programação. E é uma oportunidade singular estar aqui com vocês. Agradeço de coração a acolhida e a gentileza de sempre. Muito obrigado. A gente que fica muito feliz. É uma honra sempre receber o senhor aqui. Você sabe que Onda Oeste já é a sua casa aqui. As portas estão sempre abertas para o senhor. E a gente fica sempre muito feliz em tê-lo aqui. E a você que nos acompanha pelas ondas do rádio, também pelas redes sociais, pela TV também, a você meu abraço fraterno e comunhão de preces. 2022 pode ser que tenha sido para você um ano de recomeço, um ano de esperança. E ao fim dar desse ano, às vésperas do Natal, na feliz espera do senhor que vem, o convite que eu lhe faço é para que a gente possa contemplar o presépio. A simplicidade aonde Jesus chega. A simplicidade da acolhida que nós damos a ele também. É ali no presépio que Jesus se sente à vontade. É no nosso coração e na nossa vida, simples e constante, que o senhor se faz presente. É só o menino Jesus que abençoe você, sua família, a sua comunidade e também os bons propósitos que cada um traz no seu coração. Passamos um breve instante de silêncio, colocando nossa vida na presença do senhor, rezando a oração que ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que tua vida, amigo, que tua vida amiga seja sempre para o melhor. Que o sol aqueça o teu viver, que a chuva caia suave no teu lar e até nos encontrarmos outra vez, que Deus te guarde na palma de sua mão, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, padre. Muito obrigado por ter o senhor aqui. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. Desejo aí um ótimo Natal para o senhor, um ótimo ano de 2023, que seja aí um ano de muito trabalho também, de muitos frutos para todos nós. Muito obrigado, Paulo. Saúde e paz para você e para todos aqui da Rádio ONU do SFM. Obrigado.